A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz. E hoje vamos entrar nessa segunda parte, no capítulo 19, Predisposições Mórbidas. Como nós já falamos, essa segunda parte são questões que são apresentadas a André Luiz. Ele vai respondendo e a gente vai aproveitando. Nesse capítulo, são seis questões apresentadas sobre essas predisposições mórbidas. E a primeira é a seguinte. Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas no corpo espiritual? E o que seriam essas predisposições mórbidas? Então, são aquelas tendências enfermas, doentias. E ele coloca, como é que a gente pode aprender se isso já existe no corpo espiritual? E André Luiz nos responde assim. Não podemos ouvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas à carência de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. Então, isso aí está mais do que estudado, mais do que noticiado. Essas questões da nossa imprudência, do exagero, ou, e quando a gente fala exagero, é no uso excessivo ou na abstinência. Porque tem a gula, mas tem também a anorexia. Essas infecções, pela falta de cuidado, de higiene, as doenças do ócio, conversávamos hoje com uma amiga e ela falava da posição do marido, que é alguém que vive numa ociosidade, ainda é fumante. Então, a questão do enfisema, a questão da doença chegando, e que sofrimento é esse? Porque ela sabe das consequências, e ele também sabe, mas ele não admite, fale nada, porque senão aquilo cria uma contrariedade. Então, olha as doenças sendo criadas por essa questão da imprudência, do ócio, esses desequilíbrios que são nascidos da toxicomania, e nós sabemos, assim, o fumo, o álcool, é drogas, as chamadas drogas lícitas, porque são aceitas socialmente, mas não quer dizer, porque são aceitas socialmente, que elas façam parte do complexo do homem saudável, que elas vão ser benéficas para a saúde humana. E essa exaustão decorrente de excessos vários, como o corpo, muitas vezes, ressente uma falta de moderação em termos das atividades. E ele continua, de modo geral, porém, a etiologia das molestias perduráveis, que afligem o corpo físico e o tilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. A recordação dessa ou daquela falta grave, maiormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo, que podemos classificar de zona de remorso. E a zona de remorso, ele colocou, entre aspas, em torno da qual, a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado, sobre si mesma, como reflexo permanente na parte do veículo fisio-psicosomático, ligado à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa autoria. E aqui a gente vai vendo, de forma assim, bem clara mesmo, o quanto muitas vezes vale o desabafo, mas não é aquele desabafo em que eu falo mal do outro, é aquele desabafo que eu reconheço minhas próprias faltas. Ah, Jesus, eu fui intolerante, né? Nessa hora eu poderia ter calado e eu falei demais, eu falei de uma forma brusca, de uma forma indelicada, e a gente se reconhece. E como é bom ter um coração amigo em que a gente possa desabafar essa dificuldade. Porque quando eu falo isso, automaticamente vou buscando uma corrigenda, pode ser através do pedido de desculpa, do pedido de perdão, pode ser através da reparação do dano causado ao outro, através de um gesto, de um ato, de uma reposição, vai ser tranquilo. Mas quando a gente não faz, a gente cria uma zona de remorso. Já viu que a todo momento vai acluindo na cabeça. Ah, meu Deus, eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito isso aqui. Vai criando como se fosse um novelo, que vai à gênese das doenças. E ele coloca, estabelecida a ideia fixa sobre esse, aí está novamente entre aspas, nódulo de forças mentais desequilibradas. É indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermício de ser. Para que nos sintamos exonerados, desse ou daquele fardo íntimo, ou exatamente redimidos perante a lei. E isso é muito lindo, meus amigos. Porque assim, a gente às vezes não procura reparação, mas a vida vai apresentá-la. E a vida apresentando, a gente vai se sentindo redimido. E aí a importância de nós aceitarmos, acatarmos com paciência, trabalharmos algumas dificuldades que nos chegam. Que muitas vezes é o momento de nós expurgarmos, de nós eliminarmos esses chamados nódulos de forças mentais desequilibradas. E continua André Luiz falando. Essas inquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas, por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na seda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para a outra. Isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa e em prejuízo dos outros. E é isso, né? E esse caminho de reparação é muito interessante, é para a gente entrar no trilho novamente, é para a gente tomar o rumo, é para a gente se reequilibrar. É uma atitude de reequilíbrio. Olha como não é atitude de punição. É reequilíbrio, é reeducação, é reavaliação, é amadurecimento para escolhas melhores. André Luiz, então, ele encerra essa resposta assim. É assim que o remorso provoca distonias diversas e nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, né? Então, são alguns órgãos que têm um esforço coordenado e tudo para realizar uma função que naquele momento eles se veem assim atrapalhados por essa questão do remorso, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade. Entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a quem ferimos, quando imanizados a nós em processo de obsessão. Pois é, não é? O outro que foi lesado, ele não esquece e ele vem nessa cobrança. Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas da nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa. Qual o depósito de lodo no fundo de calma piscina? E que um dia virão à tona de nossa existência para necessária expulsão à medida que se nos acentui o devotamento à higiene moral. Então, é belíssima, né? Essa resposta que a André Luiz traz nesse capítulo 19 da segunda parte da Óbvia Evolução em Dois Mundos, Predisposições Mórbidas. A pergunta foi como aprendermos, quer dizer, como entendermos a existência das predisposições mórbidas no corpo espiritual? E ele vem falando dessa questão do mal feito, gerando remorso, gerando culpa, gerando nódulo de forças mentais desequilibradas. E a partir daí, a gente começa a impedir que os nossos órgãos, que o nosso conjunto, nosso sistema vital funcione com a harmonia. E muitas vezes essa base é uma base obsessiva, né? Em que os espíritos não nos perdoam e a gente acaba sofrendo muito, 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 até que circunstâncias venham para nós nos reequilibrarmos novamente. estamos então aqui pelas ondas amigas da Rádio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. Hoje, capítulo 19 da segunda parte que são apresentadas questões de André Luiz. E o título é Predisposições Mórbidas. E agora vamos nós à segunda questão que lhe é apresentada. Como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? É uma pergunta muito boa, né? Que ele fala no item anterior do adulto responsável. Mas o débil mental como é que fica? E a resposta que ele dá é sucinta. Não será lícito esquecer que mesmo conturbada olha que interessante então é interessante que mesmo no doente mental no paciente nervoso a consciência está presente e essa consciência que a gente chama do espírito, né? Que está presentindo mesmo de modo imperfeito esse automatismo dos processos orgânicos. Então é muito bonito a lei de Deus, né? Porque na questão da doença mental a coisa está obnubilada como se estivesse com o véu mas não está anulada. Não está anulada. e aí é feita uma outra pergunta a ele existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados ou desencarnados? E aí a resposta é sim nos processos degradantes da obsessão vindicativa nos círculos inferiores da terra olha só nos círculos inferiores da terra são comuns semelhantes quadros sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam então esses ovoides que são espíritos que estão centralizados numa única ideia e por estarem centralizados eles perdem essa expansão eles inibem a expansão perispiritual sendo semelhante a um ovo eles também atuam nos desencarnados gente mas que desencarnados são esses? aqueles que estão nos círculos inferiores da terra por que neles? porque neles é o que Jesus falou onde estiver o vosso coração estará o vosso tesouro e aí o tesouro deles está ali na vida material muitas vezes nas paixões na ideia de vingança então é sempre esse processo de atração que nós precisamos trabalhar em nós mesmos essa direção do pensamento a qualidade da nossa vida que é a aplicação do evangelho de Jesus no nosso dia a dia e aí é apresentada uma outra questão André Luiz eu falei que eram seis né essa é a terceira questão como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos de endemias rurais em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças e a gente poderia até falar desse problema que nós estamos agora da pandemia como é que a gente vai entender a justiça divina e ele responde assim as endemias são quase sempre doenças graves olha que interessante doenças que graçam numa coletividade e essa coletividade ou região dependendo de causas simplesmente locais devemos assim capitulá-las não obstante os casos cármicos individuais que se agravam por influência delas no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum então tem certas localidades que a gente faça interessante ali tem determinada verminose que todos têm ou determinada questão de pele ou determinada aquele grupo e aí a gente sabe que a reencarnação ela não é obra do acaso a reencarnação é um trabalho precioso feito e o progresso é para o progresso então o fato de eu reencarnar no local em que há predisposição para determinada doença com certeza não é por acaso não é fortuito é uma possibilidade que eu estou tendo para o meu reequilíbrio para a aquisição da minha saúde moral e aí nós vamos agora para a quinta questão em que André Luiz é perguntado a André Luiz assim no estado comatoso onde se encontra o psicossoma do enfermo junto ao corpo físico afastado dele e a resposta é simples no estado de coma o aprisionamento do corpo espiritual ao arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo e aí a situação mental observa só se ele estiver muito preocupado com algumas questões naturalmente ele ficará ali preso ao corpo procurando comunicar-se procurando dar sinais para que o outro entenda mas se ele já tiver um entendimento da vida moral ele vai até ajudar a liberação alguém que acostumou atrapalhar a prece alguém que trabalhou durante a encarnação o desapego será um momento muito mais fácil para ele e aí vem a última questão que é apresentada a André Luiz quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões no corpo espiritual e ele responde assim na espiritualidade os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo para estudar com o êxito possível os mecanismos da doença que lhes são particulares aí os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão correspondendo as inspeções instrumentais e laboriais que invoga na terra podem ser enriquecidos com a folha cármica do paciente a qual determina quanto a reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes de nova reencarnação motivo porque numerosos doentes são tratáveis mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas em que se configuram e aqui é muito bonito né porque vai ser vista a causa daquela lesão espiritual lembra que no capítulo na pergunta anterior foi falado da toxomania dessas dessas questões desses aditivos que a gente coloca na nossa vida dos excessos da irresponsabilidade né da indisciplina e que a gente acaba causando desastres no nosso corpo espiritual a imprudência o ócio a gente forma nódulo de forças mentais desequilibradas bem meus amigos essas questões muitas vezes só poderão ser resolvidas com uma nova reencarnação através do corpo físico porque são situações tão inquistadas são situações tão assim arraigada que o corpo vai ser o expulgo daquela questão mas em outras situações não né pode ser amenizado pode ser curável na vida espiritual mesmo e às vezes na vida espiritual esses companheiros sendo conduzidos às casas espíritas às reuniões chamadas de tratamento espiritual quanta recomposição perispiritual é feita através do ambiente sanitizado o ambiente higienizado espiritualmente através do esclarecimento e que muda é oferecido ao espírito um componente de pensamento diferente elementos para ele renovar o seu pensamento e renovando o pensamento ele renova a vida e através do próprio passe que é oferecido do fluido material que é bem próximo à necessidade dele e aquela alma se recompõe mas em algumas vezes é só chegando nessa 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 encarnação na reencarnação né que pode ser até curta muita vida uma reencarnação curta só para apurar aquela questão e aí ele continua curial portanto é que o médico espiritual e aí curial é sinônimo né de próprio conveniente tão conveniente portanto é que o médico espiritual se utilize ainda de certa maneira da medicação que vos é conhecida no socorro aos desencarnados em sofrimento porque mesmo no mundo todo o remédio da farmacopéia humana até certo ponto é projeção dos elementos quimioelétricos sobre as agregações celulares estimulando as funções ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expresse então na verdade né essa medicação que a gente toma são elementos que atuam sobre a agregação celular e que pode estimular ou inibir a feição do funcionamento ali da cela ou corrigindo né de acordo com a enfermidade e aí ele encerra dizendo assim contudo é imperioso quando ele reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica qual ocorre frequentemente entre os homens mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram que lhe confiram valor e ponderação humildade e devotamento visto que a psicoterapia e o magnetismo largamente usados no plano extrafísico exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração então é esta a posição dos médicos espirituais é esta a grande visão da medicina espiritual né que os espíritos veem e a gente muitas vezes não entende porque que eles recomendam tanto esse cuidado com a nossa mente porque que eles recomendam tanto a mudança de atitude porque muitas vezes é até sugerida uma medicação homeopática que vai demorar tanto porque isso é porque para ver essa psicoterapia e para ver essa atuação magnética é necessário que nós é coloquemos né que nós ajudemos com condições querendo ser tratada é a nossa vontade o pensamento firme a vontade da cura a predisposição a boa vontade para nós exercermos as recomendações porque não adianta eu pegar receita guardar no bolso e achar que é assim mesmo não adianta eu entrar na reunião naquele momento e achar que por um passo de mágica as coisas vão mudar para eu continuar a minha vida do mesmo jeito a proposta é de uma grande mudança meus queridos e mudar é esforço mudar é reconstruir estrutura estruturas mudar é a gente trabalhar acima desses nódulos de forças mentais desequilibradas em cima das nossas unas de remorso na reconstrução da nossa postura como os filhos de Deus como quem está progredindo como quem está assumindo diante da vida uma atitude adulta irresponsável então é esta a posição da gente ir largando ou ir se libertando dessas predisposições mórbidas que estão agravadas no nosso corpo perispiritual nosso corpo espiritual e partirmos para a aquisição da saúde integral e é nesse momento né que a gente começa a entender bem o processo da autocura os espíritos estarão estão sempre ao nosso dispor de uma forma muito generosa mas nós necessitamos acionar o mecanismo da vontade o desejo sincero da cura pensemos um tanto nesses fatores muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou programa estudo das obras de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz de André Luiz